Olá, pra você que assiste aqui a TV Sorocaba ao vivo, hoje aqui nos bastidores do show da tarde do dia 8 de julho de 2008 com as Ronaldinhas Gaúchas. Meninas, bem-vindas aqui ao programa, aqui a TV Sorocaba ao vivo. Obrigada. Aqui a Débora. Oi, eu sou a Débora. Eu sou a Suzana. Por que Ronaldinhas Gaúchas? Ronaldinhas Gaúchas, quem nos deu o nome foi a mídia por ser fã dele, né? Nós fizemos uma homenagem a ele, fizemos um ensaio sensual e conseguimos entregar a ele dois exemplares. E nisso aconteceu de nos tornarmos as Ronaldinhas Gaúchas. Então vocês eram fãs e vocês, conta um pouquinho pra gente do nascimento, como é que vocês vieram pra Sorocaba, nasceram aonde, se criaram aonde, o pessoal sabia. Bom, nós somos gaúchas, nascemos em Chuí, só que aí minha irmã veio pra Sorocaba e eu fui pra Campo Grande. Aí nós nos separamos quando eram pequenas, aí na adolescência nos encontramos e estamos juntas até hoje. Vamos falar um pouquinho de como é que surgiu a oportunidade pra pousar pra sexy. Assim, estávamos fazendo um trabalho comercial em São Paulo, já trabalhava como modelo, fazia vários desfiles. E coincidiu, já recebi essa proposta, pensei bem. E aceitamos e tá aí um trabalho maravilhoso de estar na banca, né? Aliás, já está de novo nas bancas esse mês. Teve alguma preparação, assim, que vocês fizeram antes? Alguma dieta, né? Porque sabe como é que é a mulher, né? Explica aí pra gente. Olha, eu não fiz dieta, porque eu como muito, não aguento fazer dieta. É sério, eu não fiz dieta nenhuma, a minha irmã também não. E assim, foi tranquilo, a única coisa que você tem que fazer é malhar. Malhar muito. Um pouquinho agora do objetivo de vocês aí, mais pra frente, os planos que vocês têm. Ah, a gente tá entrando no caminho da música agora, então tá muito legal o nosso trabalho. E com certeza, com fé em Deus, vai dar tudo certo e vamos tocar pra frente. Bom, boa sorte pra vocês. E agora você confere os bastidores do Show da Tarde. Música Ainda aqui nos bastidores do Show da Tarde, o Show da Tarde, as Ronaldinhas aqui comigo, gaúchas. Vamos falar um pouquinho sobre o CD. Vamos lá, Débora, falar sobre... É um misto, né? Parece que é um mix. Fala também pra gente da parceria. Isso. O nosso projeto tá pra sair agora em dezembro. E decidimos parar, né? Um pouquinho porque a gente vai entrar com funk agora, com parceria do DJ Malbec. Então vai ter sempre o DJ acompanhando a gente. E o trabalho tá bonito. Ali foi que, além de tudo, tem o nosso shot, que é a nossa marca, né? O shot das Ronaldinhas. Inclusive, ainda vamos dar uma palhinha pra vocês ainda. Vamos lá, então. Vamos cantar, então. Olha lá. Ó, peraí. Eu tô meio rouquinha. Mas a gente vai cantar. Olha lá, volta a frente. Se você está na sua e eu estou na minha, vamos ficar junto no shot das Ronaldinhas. Se você está na sua e eu estou na minha, vamos ficar junto no shot das Ronaldinhas.